Ah, Jafar, tens de vir ver isto! Pois ele é bom, rapaz! Príncipe Ali, eu já o vi, aliá-bá-boá! Tu vais ver, todos vão ter-te ajoelhar! Tu tens de te acalmar, depois vais ter de mostrar Um reino mágico como eu nunca vi! Príncipe Ali, está aqui, aliá-bá-boá! Que poderes vocês vão ver, não é normal! Muita gente lutou, e muitos mais enfrentou! Mas todos os derrotou! Príncipe Ali, tem ainda cabelos dourados! Eles não estão lindos, Júlia? Como eu nunca vi! Pablados, querido, adoro as penas! Também tem uns mamíferos raros! Poder partilhar sem nada dar! E já sei quem é o Ali! Príncipe Ali, vou-te-me aqui, aliá-bá-boá! É o fim, não vais ficar perto de mim! Se sonhas chegar ao céu, arranja bem o teu pé! Pois ele é um pitão principal! Tem também os patragos, tem filhos! 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 Tem os patragos! Os patragos são todos vizinhos! Pra trabalhar por eles aí! Sou tão bom, pois eu sempre aqui vivi! Com a lei, triste a lei, triste a lei, triste a lei, triste a que eu lhe amava, e já sei quem ele quer ver regressar, por isso ele voltou, também já se preparou. Pão de elefantes e ladras no ar, pão dos leões e a voz a tocar, paquinhos e cozinheiros e a voz a buscar o que eu lhe amava, e já sei quem ele quer ver regressar, por isso ele voltou, também já se preparou.